Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galerias, servidores. Senhor Presidente, sobre a greve dos motoristas, a greve dos ônibus em São Luís do Maranhão. Primeiro, louvar a iniciativa da mesa ao aceitar a proposta, que inclusive também defendi nesta tribuna, de se construir uma comissão de parlamentares para acompanhar essa questão. Acho isso extremamente necessário, nós não podemos ficar alheios, nós temos que efetivamente dar a nossa cota de colaboração para tentar resolver a situação porque passa o sistema de transporte em São Luís, que está afetando não apenas São Luís, está afetando o Maranhão. Hoje nós recebemos a informação de que as vãs que atendem e fazem o serviço de transporte em todos os municípios no entorno da ilha, estão vindo para São Luís, porque aqui está mais lucrativo do que o serviço que eles prestam lá. Então está afetando também os municípios do entorno da ilha, portanto deixa de ser um problema de São Luís e passa a ser um problema do Maranhão. Por isso, eu louvo a iniciativa e a decisão da mesa diretora de acatar a sugestão de construir uma comissão de parlamentares para acompanhar essa questão. Em segundo lugar, nós temos que pensar a ação em relação a isso em dois níveis. primeiro no nível emergencial, que nós temos que encontrar uma solução para essa greve. Precisa acabar, encontrar um jeito de resolver a situação dessa greve. E depois, a médio prazo, aí sim eu concordo, encontrar uma solução para o sistema. Porque nós temos que reconhecer que o sistema está falido. Esse sistema de transporte não serve, não atende a ninguém a situação que a gente tem hoje em São Luís do Maranhão. Agora, em relação à questão emergencial, que é a solução para a greve, nesse ponto eu quero deixar muito clara a minha posição em favor do povo da nossa cidade. Eu não concordo, em hipótese alguma, com o aumento de passagem de ônibus. Não concordo. Ano passado, o povo brasileiro fez uma das maiores jornadas de mobilização nesse país. E o ponto, o ponto que provocou, que desencadeou toda aquela luta, foi exatamente a questão da mobilidade urbana. Eu acho que os senhores e as senhoras lembram muito bem que aquela mobilização de junho de 2013 começou porque em São Paulo queriam aumentar a passagem em 20 centavos. A questão foi a tarifa. E a população brasileira inteira foi às ruas reivindicar tarifa zero. Reivindicar tarifa zero. Aí nós vamos falar em aumento de passagem, aqui em São Luís do Maranhão. Nós temos que encontrar um jeito, é para reduzir o preço da passagem. Não é para aumentar o preço da passagem. Tem que encontrar jeitos e formas, porque é um direito da cidadania, é um direito do povo. Não queremos inviabilizar as empresas. Temos que encontrar formas de mantê-las sustentáveis do ponto de vista econômico. Mas é preciso encontrar a solução que atenda à expectativa do povo. Sistema bom, com preço justo e adequado. Portanto, no momento, não é hora de se falar em aumento de passagem. As empresas têm que botar a mão na consciência que esse serviço que está aí é ruim, é de péssima qualidade. Então, não dá para falar em aumento de passagem. Vamos resolver a situação da greve, vamos devolver à população o direito de se locomover. Aí sim, vamos instalar um processo urgente que o prefeito, inclusive, tem muita responsabilidade e prerrogativas para utilizar e pode, se quiser. Propondo, inclusive, que o prefeito examine a possibilidade de decretar estado de calamidade e procurar as soluções emergenciais que garantam o direito da população de ir e vir. O que não pode é ficar refém de uma situação que até nós desconhecemos o que realmente está por trás. Até nós não temos acesso às informações precisas. São as mais desencontradas e eu não quero nem fazer juízo agora, enquanto a gente não tiver os elementos que possam nos dar segurança e convencimento do que realmente está por trás dessa greve. Mas o fato é que a população é que está pagando o preço. E nós não podemos ficar alheios. Nós temos que encontrar uma solução que não seja mais prejudicial ao nosso povo do que esse sistema que está aí. Esse sistema não atende. É uma vergonha. E é um desrespeito à cidadania, é um desrespeito ao povo de São Luís e também ao povo do Maranhão, porque nós somos a capital de todos os maranhenses. Muito obrigado, senhor.